O caminho certo para você que sonha começar em artes plásticas. Sejam bem-vindos ao canal TV Atelier, em casa onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a criarem seus desenhos e pinturas sem dependerem de cópia. Meu nome é Fábio Campos, eu sou artista plástico, professor de artes plásticas. Vamos lá para o quadro negro para relembrar esse tema, para pessoas que sonham em iniciar em artes plásticas. Na verdade, posso até dizer que isso é muito rápido, é um passinho. Então, eu vou mostrar para vocês o caminho. Estou louca para ser artista plástica, estou louca para desenhar, para pintar, para me expressar. Estou numa faixa de tempo da vida que estou afim de curtir, não estou afim de ficar de lero-lero. O que é que eu faço? Fábio, o que é que eu faço? Muito bem. Eu fiz essa aula, pensei nessa aula, porque eu recebi um comentário assim. Olha o comentário. Olha só esse comentário. Estou lendo aqui. Pintar e desenhar é o meu sonho, só não sei como começar. Olha, gente, tem gente que fica ansiosa querendo começar. Isso é uma questão que acontece. Essa pessoa fica com ansiedade querendo começar logo a fazer seus trabalhos. Tem gente que se acha pior das pessoas, porque às vezes acha que não é para ela. Ah, não sou para isso, eu adoraria, mas eu não dou para isso. Não tem jeito. Tem gente que fica a pé da vida porque não teve coragem quando tinha a possibilidade de fazer um curso. Agora não tem mais. Olha, gente, vou te trazer a solução. Você tem, na verdade, três etapas que você tem que passar por elas. Deixa eu botar no quadro de novo, para a gente poder entender como é que é isso, essas três etapas. São três. A primeira é, a primeira etapa, reconheça o tipo de artista que você quer ser. É, é bem simples assim. Dá um Google, procura dentro desses movimentos que eu vou falar agora para você. E você lá dentro desses movimentos, eu vou te falar que são movimentos desde o século XIX até agora. Na verdade, principalmente modernismo. E você deve se identificar com algum desses. Eu tenho absoluta certeza. Vou colocar aqui na tela. Olha aqui. O mais antigo dos movimentos é esse aqui. Você já deve ter ouvido falar. É o impressionismo. Você tem aqui, no impressionismo, deixa eu botar aqui. Você tem aqui alguns artistas que são muito importantes. Por exemplo, Renoir. Você tem aqui Monet. Você tem aqui Pissarro, Camille Pissarro. Veja. Tem outros, tá? Tem muitos outros. Você pesquisa impressionismo. E você vai procurar se você se identificar com algum artista. Ou gostei daquela coisa dos bares, de Renoir. Ou adorei a pincelada bem livre do Monet. O próprio Pissarro também, que tem uma... Uma coisa de paisagem. Você vai buscar e vai pesquisar isso. Então, esse é o impressionismo. Tem um outro que é bem conhecido. Um outro... Vamos dizer assim. É um movimento, né? Não deixa de ser um movimento. Ainda que seja um de artistas independentes. Que é o chamado pós-impressionismo. Que é lindíssimo. Como vocês estão vendo em alguns exemplos. E aí, minha gente. Vocês vão ter somente esses três artistas aqui. Você sabe quais são esses artistas? O primeiro é bem conhecido. O primeiro se chama Van Gogh. O segundo se chama Gauguin. E o terceiro se chama Cezanne. Os três deram origem à arte moderna. Esses três artistas foram responsáveis simplesmente pela criação, vamos dizer assim, pela explosão da arte moderna no século XX. Pesquisa Van Gogh, pesquisa Gauguin, pesquisa Cezanne. Esses três perigos foram fundamentais para eu me tornar artista. Ainda que eu não tenha necessariamente uma pincelada como a de Van Gogh, ou de Gauguin, ou de Cezanne, uma influência tão direta. Já tive até mais. Desdobrou, desenvolveu, e aos poucos foi mudando. Você deve fazer isso. Deve fazer esse tipo de pesquisa. Porque isso aí tira a tua ansiedade. Você para de se achar pior das pessoas. Você não fica a pé da vida porque eu não fiz o cursinho, sabe o quê? Começa. Essa é a primeira etapa. Então, a gente tem esse movimento. Mas eu não vou parar por aqui, não. Não, eu não vou parar por aqui. Agora nós vamos para o expressionismo. E aqui não tem nem lugar para escrever direito. Deixa eu ver se eu consigo colocar um lugar para escrever aqui. Vamos lá. Eu vou puxar uma setinha, tá? Aqui dá para ler. Matisse. Henri Matisse. Esse cara daqui. Esse cara daqui é demais. André Derain. Derain. Assim mesmo que escreve. Esse todo mundo conhece, né? É Eduardo Munch. Acho que tem um trema. Está aí. Um trema no Munch. E esse fantástico ser aqui é o Kirchner. Kirchner. Se não me falha a memória, se escreve assim. E esses caras... Deixa eu ver se escreve lá em cima. Não escreve. Esses caras daqui, eles fazem parte do expressionismo. O expressionismo se subdividiu em duas partes. A parte da esquerda, essa parte daqui, é o expressionismo francês. Também conhecido como fovismo. E a parte da direita é o expressionismo alemão. São alguns exemplos. Pesquisa. Olha como já tem mais liberdade no expressionismo até do que do próprio pós-impressionismo. E com muito mais até do que o próprio impressionismo. As pessoas foram se libertando aos poucos. Eu optei mesmo por dar uma aula de história da arte, praticamente. Porque é importante que a gente conheça um pouco para escolher. Olha esse cara daqui. Aqui é o dadaísmo. o dadaísmo. E o dadaísmo, as três obras são de um mesmo cara, chamado Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, ele foi um cabeça desse movimento. Muita gente se agregou, utilizou-se dessa ironia, desse sarcástico, dos chamados ready-made. ou seja, objetos já fabricados, prontos, já estão prontos. Ready-made significa isso. Ele pegou, por exemplo, essa imagem da esquerda aqui, ele mudou o nome, botou um nome que não é o dele, está escrito é remute aqui, mandou isso aqui para um concurso. Ele já era conhecido, mas aí mandou isso aqui. Isso aqui nada mais era do que o mictório público daqueles, só que invertido. Então ficou um outro. Ele mudou o sentido. aqui todo mundo conhece a monalisa onde ele botou esses bigodinhos. Aqui também é uma inconstrução com elementos que ele tinha. Enfim, o dadaísmo tem uma narrativa irônica, sarcástica. Esse é o Marcel Duchamp. É um movimento importante. Esse aqui todo mundo conhece também, é um movimento muito importante chamado, deixa eu botar aqui no lugar certo, chamado Cubismo. Cubismo. Aqui você tem o Pablo Picasso aqui você tem Jorge Bracker. Aqui você tem Juan Gris. Juan Gris. Veja, desconstrução da realidade total, modificação das perspectivações, liberdade total nos ângulos, na utilização de colagens. Você pode ver aqui no do Gris, ele fez uma colagem aqui. Percebe que você pode se identificar com esse tipo de desestruturação e reestruturação, eu diria. é uma decomposição e recomposição do plano. Isso pode ser muito interessante. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta como qualquer movimento. Eu estou dando uma panorama bem rápida, só para vocês terem uma ideia. E, finalmente, aqui nós temos também um movimento famosíssimo chamado Surrealismo. Surrealismo. Onde a gente tem pessoas fundamentais do surrealismo que também transformaram a arte para sempre. Aqui nós temos o famosíssimo e maravilhoso Juan Miró. aqui nós temos o René Magritte. Magritte. E aqui não precisa nem dizer, todo mundo conhece. Salvador Dalí. Veja, trabalham com a ideia dos sonhos, a ideia dos sonhos, do inconsciente aflorando, das brincadeiras de gestalt, de figura e fundo, como a gente vê no Magritte aí. enfim, temos um universo imenso. Eu falei apenas alguns. Eu não coloquei aqui, e isso é muito importante para deixar bem claro, que não é uma desvalorização, não. Mas eu apenas coloquei alguns, senão a aula não acaba. Nós temos ainda os abstratos, como Kandinsky, nós temos Paul Klee, nós temos nossa, é uma infinitude de pessoas tão lindas e maravilhosas que fizeram um trabalho maravilhoso. Então, isso aí é uma sugestão que eu faço para você que estava buscando um caminho para começar em artes plásticas. Estou dando referências. A gente, em artes plásticas, trabalha muitíssimo com esse tipo de ideia na referência, que é uma sugestão que eu faço para você. Segunda etapa. Depois dessa breve aulinha de história da arte, vamos para a segunda etapa. Segunda etapa é a seguinte. Depois de você pesquisar isso daí, você compra um giz pastel oleoso. Giz pastel oleoso. e compra também um bloco de papel canson. Papel canson formato A4. Isso mesmo. 21 por 29,7, para botar aqui para quem não sabe, 21 centímetros por 29,7 centímetros. É o formato A4. Esse aí é o formato A4. Você vai buscar um artista que você curtiu, com uma temática que você curtiu e vai trabalhar nessa linha. Ah, mas isso não é cópia? Não. Você vai olhar, vai entender como é que é a pincelada que você gostou, a temática que você gostou. Eu vou fazer a temática assim. Vou me inspirar nesse modo dele trabalhar. Se for Van Gogh, é tracinhos, muitos tracinhos, pontinhos, se for uma coisa Pissarro, Monet, se for uma coisa meio cubista. Você vai desconstruir como fazer a Braque, como fazer a Gris, como fazer a Picasso. E aí você vai começar a pegar o gosto. Você está querendo começar. O caminho é esse. O caminho certo é esse. Tá? E aí você vai passar para a terceira etapa. Mas, veja, a terceira etapa, antes de eu te falar sobre a terceira etapa, eu quero lembrar o seguinte. Deixa o seu like, dá a sua curtida, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. Não deixa de se inscrever para que a gente possa ter mais aulas e mais vídeos como esse daqui. A terceira etapa, então, você vai sentir a temática desses artistas que você curtiu. Na segunda, fez o trabalho. Fazendo isso, né? E aí você vai entender agora, com você, qual é a sua temática legítima, que pode ser próxima e até a mesma que a do artista que você escolheu. Então, na terceira etapa, você vai buscar nada mais, nada menos que buscar dentro de si mesma. Você vai buscar dentro de si mesma o tema, a temática que mais te encanta. e aí você pode fugir um pouco do artista que você escolheu, não tem problema. Dá uma fugidinha, tenta trazer para você aos poucos. E aí você vai estar tendo autonomia. Lembre-se sempre, eu nunca me cansarei de falar isso. Jamais, vou até botar mais boa, jamais copie, jamais. Inclusive, não entenda isso que eu estou falando como cópia. Jamais, jamais copie, sempre crie. não gosto nem de deixar escrita essa palavra, copie. Sempre, acho que é melhor falar assim, sempre crie. Está certo? Esse caminho é um caminho suave, sutil, para você poder aos poucos ir construindo a sua própria linguagem. Essa é a minha sugestão, essa é a maneira que eu penso de você que está buscando um caminho, não sabe, ficou perdido por algum motivo, até para quem já estava trabalhando, isso vale. Ficou perdida por um tempo, não sabe bem o que fazer, meu Deus, faz esse exercício. Pesquisa, dá um Google, pesquisa essas, volta o vídeo, dá uma olhada nesses movimentos que eu sugeri, que vão do impressionismo até o surrealismo, dá uma olhada com calma, pesquisa e se joga. Eu espero você na próxima aula da TV Ateliê em Casa. Tchau, tchau.